Olá meninas, hoje vou-vos fazer a open box da minha primeira box de Flam, desde que comecei a fazer carreira. Neste momento já tenho um grupo com 8 pessoas e continuo a recortar, portanto se quiserem saber mais basta ver aqui em baixo. Então, esta foi a primeira encomenda que eu recebi, vai ter aqui umas coisas muito giras. A Cátia já se despachou e já rasgou estes papelinhos e já começou a pôr aqui umas coisas de fora. Vamos então ver o que é que está aqui dentro. Esta é a box maior. Vou tirar aqui o papel da encomenda. Vamos abrir aqui de lado. A caixa está cheinha. Vamos ver o que é que está aqui. Ora bem, mais uns papelinhos para a Cátia, que agora está mais interessada em caçar passarinhos. A caixa vem sempre com uma descrição detalhada de tudo o que lá está dentro. Todos os produtos são conferidos duas vezes nas estações da Oriflama, onde é processado a encomenda. E no fim vem a fatura com uma referência de pagamento, como a dos serviços, de telefone, de água. Nós temos para pagar. Temos 21 dias para pagar a encomenda a partir do momento que ela chega. Portanto, é o tempo mais ou menos de pedir, de entregar os produtos às clientes, receber o dinheiro, depositar e pagar e ficar com o nosso lucro. Então, a primeira coisa que vem aqui é a minha mala que vem no kit de atividade. Está aqui um bocadinho de susto, um segudo. Então, a mala que vem no kit de atividade, já vos mostro o que está lá dentro. Vem também o meu prémio de atividade, por ter feito os 80 VP, já vos mostro o que é. Vem o meu programa de boas-vindas, que é o código 110. O que é isto? Quando eu me inscrevo na Oriflama, se no primeiro ou no segundo catálogo fizer 80 VPs, posso pedir o código 110, que é um conjunto de produtos de cerca de 50 euros, 53 euros, que me é dado por 8,95 euros. E fica um lucro de cerca de 40 euros. 40 e poucos euros. Isto pode ser vendido e eu ficar com a totalidade do dinheiro ou então posso ficar com os produtos. Já vos mostro. Mais. Isto são papéis de inscrição. São folhas de cheiro. Não sei se alguém já viu os catálogos de Oriflama, mas há algumas páginas que nós raspamos a mão e tem o cheirinho do perfume. Isto são folhinhas só com isso, só com essas partes em que dá para raspar e cheirar. Ok. Já vos mostro. Mais. Sacos. Sacos de Oriflama para enviar os produtos às clientes. Mais. Agora vamos desfiar. Cátio também não ajuda, como de costume. Oi. Sai daí. Desvia-te. Pronto. Então, produtos e encomendas. Esta é uma parte das encomendas. Já vos mostro um. Aqui, sai daí. Aqui, sai daí. Aqui temos mais uma encomenda. Isto era da coleção do dia dos namorados. Vamos. Ai, que chata. Vamos aqui a ligar outra luz. Parece que ajudo, mas... Ok. Aqui são... amostras que eu pedi e amostras que me foram oferecidas por eu me ter inscrito na conferência local no Hotel Sheraton. Bom, eu mostrei-vos no blog Convite na altura. Eu inscrevi-me lá e isto era uma parte da oferta de me ter inscrito lá. São amostras? Já vos mostro. Isto são mais encomendas. Perdão. Também já vos mostro. E... Mais algumas encomendas. Cápsulas de time reversing. Estes produtos não os vou abrir, claro, porque isto é para entregar às pessoas, mas... Vou-vos mostrar as caixinhas para verem mais ou menos o tamanho na mão. Da coleção Milk and Honey. Subnete. Esta coleção tem imenso sucesso. É a coleção que vem no código 110. Aquilo pacotinho ali, grande, é a coleção toda. Que eu adquiri por 8,95. O tal código 110. Se esqueçam, se quiserem tirar alguma dúvida comigo ou como se inscreve ou como ganhar alguma destas coisas, é só enviar um e-mail. Está aqui em baixo o e-mail prescrito, mas é blog.betynails.com Este, então, é a loção do corpo. Dois, três, quatro. Quatro catálogos. Quatro catálogos. Mais os catálogos de joias. Que a Oriflame agora tem uma linha de joias. Também vos mostro depois. Mais um catálogo. O calendário é um panfleto para nos ajudar a fazer a apresentação da oportunidade de Oriflame. Ou seja, nós reunimos um grupo de amigas. E temos aqui uns, como se fossem, uns slides impressos. Que nos vão ajudar a explicar como é que se inscreve na Oriflame, como é que funciona, o tipo de produtos, os lucros, essas coisas. São este tipo de coisas que eu vos explico por e-mail quando vocês me mandam uma pergunta sobre como é que eu me inscrevo, o que é que eu ganho. Pronto, essas coisas. Isto é uma apresentação completa. De qualquer maneira, perguntas rápidas. Têm no blog já uma secção de facts. Frequent Ask Questions. E podem ler lá algumas das dúvidas principais que têm surgido. Pronto. Agora eu vou vos mostrar os produtos todos. Que vieram na caixinha. Então, estes aqui já vimos. Vamos pô-los aqui. Agora, aqui temos... O shampoo Hairy Store Therapy. Como podem ver, ele tem um tamanho bastante grande. Este é para a minha mãe, portanto eu vou cheirá-lo. Ah não, está fechado. Ou não? Tá. Cheira bem. Não abram os produtos das vossas clientes, ok? Atenção. Eles vêm aqui com um selo. Não os abram. Eu vou abrir os que são para mim, ou os que são para a minha mãe, porque não faz mal. Pronto. Então, temos aqui o shampoo. Um desodorizante em spray. Mais coisas. Um creme de pés. Esta luz está terrível hoje. Da coleção do dia dos namorados. Temos os sabonetes e o creme de maus. Temos aqui dois sabonetes e dois cremes de maus. Mais um produto para pés. Esta linha é muito boa, muito fresquinha. E um desodorizante de ginseng e maracujá. Se a Cátia desse um espacinho, era giro. Ok, este não vou abrir, porque já aqui está separado neste saquinho e vai ficar aqui. Mas este também pertencia à coleção do dia dos namorados. Estava em promoção. Gustavo. Boa noite. Uma loja de jumbo de 750 mililitros por R$ 5,95, claro que se forem assessoras tem mais duas de groselha, tem aqui um creme de óleo, uma máscara, uma fia, outra máscara e este são pérolas de blush de bronzer. Depois vou fazer uma fotografia com os produtos todos. Agora para vos mostrar aqui as amostras amostras de perfumes, amostras de creme dia e de noite da linha Oxygen Boost, amostras de dia e de noite da linha Ecology e entidade da Diamond Cellular. Para quem viu uma conversa ontem sobre tônicos de limpeza e águas micelares, a água micelar Diamond é desta gama. Aqui basicamente são fichas de inscrição para escrever outras pessoas na minha equipa. Aqui são então as fichinhas de cheiro que eu vos tinha falado. Elas vêm assim, cortam-se pelo piquetado e tem o cheirinho. Portanto, cada 4 folhinhas destas, esta folha tem 3, 6, 9 fragrâncias. Tem aqui informação do perfume. Podem dar às vossas vossas clientes e deixar o vosso nome e o vosso contato. Cada 4 folhinhas destas, cada 4 destas, assim, 1, 2, 3, 4. Isto fica a 50 cêntimos para assessora. Ok, eu pedi duas de senhora e uma de homem. Portanto, isto tudo foi um hero e meito. um por aqui e mostras um pouco mais a pouco.